O senhor? Emílio. Emílio Rodrigues. O senhor é? Eu sou barista. O senhor é barista. O que quer dizer barista? Barista é o especialista na arte de fazer e servir um bom café. O senhor é um estagiário? Não. O senhor é como se... É você a pessoa que, entre a máquina do expresso, é que põe a na xícara e serve. Exatamente. Você bebe café, você tira o café da vaca, como é que você faz? Hoje tem máquinas que fazem isso. Então o senhor perdeu o seu emprego. Quase isso. A profissão barista é tão fascinante quanto parece? Sim. É uma profissão bastante interessante. Tem muita gente se envolvendo no Brasil, como é um país que produz muito café. Essa profissão está crescendo muito no Brasil. Mas o senhor... Qual o curso que é preciso fazer para o senhor trabalhar com o barismo? Um curso de barista. É mesmo? Que doideira! Um barista iniciante é um café com leite? Não. Como diferenciar um barista de um DJ, já que ambos são descolados, tatuados e têm cortes de cabelos duvidáveis? Acho que pelo bigode. O bigode do barista é mais... Aí eu poderia ser barista, aí já não é correto. É obrigatório o chapéu ou não? Foi só uma escolha de look? Uma escolha de look do senhor? Não, o chapéu é... Eu costumo dizer que tudo que eu sei está dentro do meu chapéu. Então eu uso o chapéu já como profissão. Que lema de vida legal! Tudo que o senhor sabe está dentro do chapéu? Exatamente. Se cair, pronto. Acabou tudo. Qual foi a última vez que você conseguiu pegar no sono, por exemplo? Ah, eu sempre recomendo as pessoas não tomarem café depois das seis da tarde. A não ser que você queira ficar acordado durante a noite. Faz sentido. Faz sentido. Olha, eu lembro do chapéu na cabeça e esse estava... Valeu a perna, hein? É... Ali foi bacana. Senhor barista, vamos falar a verdade aqui. Café é descafeinado. Pra quê? Pra nada. Eu acho que a essência do café é cafeína. Café feito com pó colombiano fica mais forte? Se o pó for branco, sim. O senhor cheira, senhor barista? Um barista safado é um café geste? E um café que explora mulheres é um cafetão? Eu acho que deveria ser esse o nome, né? E um barista católico pode ganhar dinheiro? Café? Café da pessoa? Pouca fé e muita fé. É verdade, né? Uma vez eu fui tirar cafezinho da máquina e me queimei toda. Me expressei mal. Quando tá frio e ventando, o senhor coloca um capustino? Um boquete bem feito que termina como espuminha de leite por cima é um boqueato. É um bom nome pra um drink. Quando te pedem café, o senhor responde? Chá comigo. Aliás, na sua opinião, o chá é um café que não quis se assumir? Não, o chá é uma outra bebida tropical muito interessante, porque existem três grandes bebidas tropicais. O café, o chá e o chocolate. E o café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. E o Brasil é o maior produtor do mundo de café. E também de laranjas. E também de ex-Big Brothers. É, com certeza. Quando você fala assim, vou coar o café, é por onde? Pelo coador. Quando eu vou ao boteco lá da minha casa, um cara do balcão me serve um pingado com uma espuma que apresenta todo dia uma forma diferente. Ele é um barista fracassado ou apenas cospe no meu café? Eu acho que ele não é um barista. Olha, eu sinto que o senhor tá forçadamente simpático. O senhor tá fazendo uma média? Café gelado é a forma que vocês arranjaram de dar um migué no trabalho e de cobrarem mais caro? Comente e me dê um abraço. Ah, eu gosto de café gelado, mas tem o seu momento. Coffee, coffee, coffee. Desculpa, tem um asma. Qual é o melhor gão para se fazer uma boa chuca de café? Chuca de café? Como distinguir um café convencional, que é só um monte de palha de baixa qualidade torrada, de um café especial, que é só um monte de palha de baixa qualidade torrada? Tem que usar o seu sentido. O café mais caro do mundo vem das fezes de um animal asiático. Se eu comer mais fibras, posso fazer um brownie? Pode sim. O café é feito por uma silveta chamada copiluá, que é o café mais caro no mundo. No Brasil, a gente tem uma versão, que é o café do jacu também, que é um café que passa... Que vem de onde? Vem de que território? Vem da cloaca do animal. Você tira um café do cu de um animal e oferece a nós, me cobrando R$7,50 para comer... É. Você não come ovo? Vem no mesmo lugar. Não, eu sou vegana. Ah, é verdade. E tratando 200 presidentes, café filho, era teu candidato? É Prudente de Moraes adotar a política do café com leite na sua linha de trabalho ou Delfim Moreira nesse trocadilho? Foi curta demais para o senhor? Não, Prudente de Moraes foi o primeiro representante dos cafeicultores que foi presidente do Brasil. Você acabou de inventar isso, só que eu não sei. Não, isso é verdade. Quem foi Del Castilho? Del Castilho, eu não sei. Foi o segundo representante depois de Prudente de Moraes. Ah, é? Um saiu, o outro fez bem e ele voltou e coisa. Também cafeicultor, porque nessa época era a política do café com leite. Agora todas as pessoas são cafeicultores. Ah, sim. De 1889 até 1930, todos os presidentes do Brasil foram cafeicultores. Ah, é? Getúlio Vargas era cafeicultor? Não, Getúlio Vargas, ele meteu o pé na porta exatamente e acabando com isso. Ah, é? Então é... Jorge Mateus. Um outro presidente. Eu acho que Jorge Mateus é um ator, não é não? Não. É uma dupla de presidente sertaneja. Cafézinho e cigarro, vai dar merda? Não, se completam muito bem. O senhor fuma? Graças a Deus, não. Mas o senhor faz cocô. Depois de um bom café? Com certeza. Não fica só amaciando ali um momento incerto? Fica só... Você não quer subir e tomar um cafezinho? Até quando vamos cair nesse golpe de pessoas querendo nos comer? Conheci um rapaz em um café que disse que ia me moer inteira. Vai eu tirar a sua roupa e vê só que era um granzinho de cheiro forte. Devo beber ou apenas molhar os lábios? Meu namorado é adepto da trança cappuccino, expressa e com muito leite. O senhor gostaria de reaproveitar as sobras em seu reestabelecimento? Uma mulher comprou um café chinês e colocou veneno para matar o seu marido. Qual o nome do filme? Assassinato no Expresso Oriente. Muito bom. Complete a música. Andar café eu vou. Café não costuma. Faia. Duas galinhas foram fazer café. Pá, 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 pá. Pô, pó, pó. Quando você pensa no futuro, você imagina um café bem passado? Muito obrigada, senhor maravilhoso. Incrível. Grande alma que estiver. Muito, muito obrigada.